Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu sei que quando sobe gente mais nova no palco, as pessoas devem olhar e ficar pensando Nossa, o que esse vim da cidade tá falando? Vai ser uma merda. Mas vai ser legal, prometo. Bom, eu sou o Rick, eu tenho 19 anos. No Twitter, eu criei um Twitter chamado Vou Confessar Que, que foi o segundo Twitter mais retweetado do mundo. No Facebook, eu tô atrás da fanpage muito tédio, que em seis meses a gente já conquistou uma base de quase um milhão de fãs e a gente engaja semanalmente em média de 500 mil pessoas. Bom, eu sou o Diego, eu sou sócio de uma empresa chamada Social Adrenaline. É uma startup e a gente trabalha com social mídia, né? Aplicativos pra Facebook e social mídia. Nesse ano a gente desenvolveu alguns aplicativos já e dos principais pontos, assim, pra falar, eu gerei pros meus clientes uma base de mais ou menos um milhão e meio de fãs e os meus aplicativos lançados nesse primeiro semestre tiveram mais ou menos três milhões de usuários. Bom, mas é isso aí. A gente não veio aqui pra ficar falando sobre a gente. Galera aí, chega mais, rouba poltrona dos outros hubs, drinks. Vamos começar. Essa menina, alguém já viu essa menina alguma vez na vida? Ela salvou a vida de muitas pessoas no ano de 2005, porque ocorreu uma tsunami na virada do ano de 2004 pra 2005. Vou confessar que eu tenho esse hábito de ler notícias antigas. E quando me convidaram pra palestrar aqui, eu tava lendo sobre tsunami, e aí eu achei essa reportagem. Ela fala que... Ela conseguiu salvar a vida de mais de 100 pessoas, porque ela era uma aluna muito inteligente. Nas aulas de geografia dela, a professora falou... Ela tava estudando sobre tsunamis e esses fenômenos naturais. E a professora dela falou que quando vai ocorrer uma grande tsunami, o mar recua. Dá pra perceber o mar voltando. E esse é o primeiro sinal de que uma grande tsunami vai acontecer. E ela tava na praia, ela percebeu que o mar tava recuando, e aí ela falou pro pessoal que tava nessa praia. Galera, vai acontecer uma tsunami. Vai acontecer mesmo, o mar tá recuando. Eu aprendi isso na aula de geografia com a minha professora. E aí, por causa dessa menina, 100 pessoas que estavam na praia, que ouviram ela, foram salvas. Aí você tá pensando, mas o que que isso tem a ver com o Facebook? O que que isso tem a ver com bombar em redes sociais, bombar no Facebook? Galera, é como se as redes sociais, elas fossem o mar. A gente tem que estar muito atento em tudo que acontece nesse mar. Porque, qualquer momento, vai surgir uma oportunidade, e é nessa oportunidade que você tem que aproveitar pra ter uma grande sacada. Por exemplo, se você for parar pra pensar hoje, o que falta no Facebook? O que que eu posso criar de inovador? É muito difícil você chegar a essa conclusão, porque a impressão que dá é que tudo já foi criado. Mas aí, tipo, o Facebook pode implantar amanhã um recurso novo. É tipo, um novo tipo de compartilhamento, uma nova ferramenta que ninguém explorou de nenhuma forma. E isso é o mar recuando. Você tem que estar atento nisso. O compartilhamento, ele começou a ser mais explorado em outubro do ano passado. Até então, as pessoas não costumavam compartilhar muito as coisas. Os posts, eles conseguiam, tipo, sem compartilhamento, era muita coisa. Até que no dia das crianças, foi feito um movimento, onde as pessoas começaram a colocar avatar nos desenhos animados, nos avatares e tal. E aí, esse foi o primeiro post muito compartilhado. Foi 15 mil compartilhamentos, em média, que ele conseguiu, tipo, em dois dias. E isso, na época, era muito. Isso foi o sinal do mar recuando. As pessoas que estavam atentas que ia ocorrer uma febre do botão compartilhamento naquele momento, elas começaram a criar fanpages de humor, começaram a criar fanpages de reflexão, e todas essas coisas bem virais que podiam explorar esse botão compartilhamento. Então, é por isso. É importante a gente ficar atento nas tendências. Porque é a partir das tendências que a gente cria algo para as redes sociais, para o Facebook, e a gente tem que estar atento no mar para a gente surfar na tsunami. A gente vai falar agora para vocês um pouco sobre EdHank, porque é uma métrica, é uma métrica não, é um algoritmo do Facebook que é importante que vocês entendam bem para que possam explorar o Facebook 100%. A gente vai explicar para vocês o que é agora. Bom, então, o EdHank, ele é um sistema desenvolvido pelo Facebook para você conseguir fazer, para você conseguir dizer quão relevante é um post. E por que isso? Seria inviável para qualquer usuário do Facebook se você estivesse recebendo 100% do seu conteúdo todas as vezes que você visitasse ele. Então, a média de amigos de 300 amigos, curte lá, 100 fanpages. Se você recebesse todo esse conteúdo em sua timeline, seria inviável, a quantidade de informação seria muito grande. Então, por causa dessa guerra de informação, o Facebook desenvolveu esse algoritmo para você conseguir filtrar esses conteúdos e para que o Facebook te mostre apenas o que ele considera que seja mais relevante para você. Ou seja, o Facebook, através desse algoritmo super inteligente, ele vai filtrar os posts que você vai ver. Você não vai ver todos os posts que seus amigos colocarem. Essas são as três métricas que esse algoritmo leva em consideração antes de mostrar um post na sua timeline. Por exemplo, eu vou postar agora um post no Muito Tédio. Um exemplo X. Aí, tipo, o sistema de pesos. Quando eu postar esse post, uma base de fãs vai receber o meu post na timeline deles. Se essas primeiras pessoas que receberem interagirem muito com o post, ou seja, se elas comentarem, compartilharem ou darem like no meu post, isso vai dar um peso no meu post. Vamos supor que em cinco minutos a minha postagem conseguiu engajar cem pessoas. Ou em cinco minutos ela conseguiu engajar quinhentas. Ou seja, a postagem que conseguiu em cinco minutos quinhentas, ela tem um post maior do que a outra. E isso interfere no peso da postagem. E cada post tem o seu... é calculado o seu próprio sistema de peso. Um post nunca vai influenciar nos pesos do outro, né? Então, esse post que recebeu quinhentas interações, ele vai ter esse peso muito maior e muito mais gente vai ver ele. Aí a gente entra ali na segunda métrica, que é a afinidade. Afinidade, como a palavra já se auto explica, né? Quão forte é o relacionamento que você tem? Seja um usuário com o seu amigo, né? Dentro do Face, ou seja um usuário com uma fanpage. Essa afinidade, ela cresce à medida que você interage com um amigo ou com a fanpage. Como que você interage? Curtindo um status, compartilhando um status, comentando, trocando mensagens. Então, todas essas ações, você vai incrementando pouco a pouco essa afinidade. E com isso, com essa interação, o Facebook passa a entender que se você tem uma afinidade maior, é porque se você tem interações maiores, você tem uma afinidade maior. Ou seja, se você curtiu a fanpage do Muito Tédio, e toda vez que aparece um post, e você faz uma interação com ele, você está se tornando afim dessa fanpage. Você está gerando uma afinidade, e o Facebook entende que você vai se interessar pelos próximos conteúdos dessa fanpage. E aí, ele multiplica a afinidade pelo sistema de pesos e pelo tempo também. Ou seja, as postagens mais recentes, elas são mais relevantes do que postagens antigas. Óbvio. Não vai aparecer na sua timeline um post que eu coloquei lá um ano atrás, porque não é relevante mais. Aquilo era um assunto que foi relevante naquele período de tempo. O AdRank, ele é um sistema muito bom, porque diferencia, por exemplo, do Twitter. No Twitter não existe nenhum tipo de algoritmo. Tudo que seus seguidores postarem, aliás, tudo que as pessoas que você segue postarem, você vai ver na sua timeline. E isso é ruim. Por quê? Porque muita informação, que seria realmente irrelevante para você, passa batido. Por quê? Por causa dessa chuva de informações. No Facebook isso não acontece. Mas é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque se a sua fanpage não for relevante para as pessoas, se elas não interagirem muito com a sua fanpage, você vai estar falando sozinho. As pessoas não vão ver nada que você fala e vai ficar por aquilo mesmo. E o que no Twitter você fala, pode até aparecer na timeline das pessoas, mas desce muito rápido. Por quê? Porque já tem outras informações mais recentes. É como se o Twitter levasse em consideração só a terceira determinante, só o tempo. E o Facebook, ele leva em consideração as outras duas também. Aqui a gente tem um exemplo para vocês. Olha, por exemplo, vamos supor que você, você é uma pessoa que nunca interage com a minha fanpage. Ou seja, você tem uma afinidade baixa com muito tédio. Mas se eu colocar um post e ele bombar muito, tipo, em cinco minutos ele conseguir mil compartilhamentos e for um post recente, porque foi feito agora, ele vai aparecer na sua timeline. Ou seja, mesmo que você não tenha uma afinidade muito alta, se as outras pessoas da minha fanpage interagirem muito com esse post, ele ainda tem uma possibilidade de aparecer para você. Então, por isso que você tem que focar muito no conteúdo participativo. O conteúdo, ele tem que ser feito visando uma interação. Porque senão ele não vai nem aparecer para as pessoas. Então, por isso é importante fazer o conteúdo pensando na interação. Não apenas na leitura. Porque a leitura não vai fazer seu conteúdo engajar, não vai fazer seu conteúdo renderizar nas timelines. Porque, tipo, não adianta nada você postar um texto genial e a pessoa ler e fechar seu texto, por exemplo. Bom, aqui nós temos um gráfico do alcance orgânico do Facebook. O que é isso? Então, esse aqui é o alcance que o Facebook te garante padrão. Sem você fazer esse trabalho nenhum de melhora de postes. Isso aqui é o que você vai conseguir atingir só simplesmente postar qualquer coisa. A gente pode ver que esse gráfico decresce. Pera, eu te falo uma coisa, rapidão. Lembra que eu falei que nos primeiros cinco minutos vai aparecer para o número X de pessoas? Isso é o alcance orgânico. Nos primeiros X minutos vai aparecer para esse número de pessoas. E aí, dependendo do número de interação delas, que vai determinar o peso, que é aquela segunda constante. Ó, aqui, no primeiro caso ali, é uma fanpage com menos de mil fãs. Então, uma fanpage com menos de mil fãs, simplesmente, se você criar, o fato de você criar um post lá, você vai conseguir atingir pouco mais de 50% da sua base. Mas você tem uma base pequena. Você tem mil fãs, você vai conseguir atingir pouco mais de 500 fãs. Quando o número cresce, por exemplo, aqui, ó. Caso de uma fanpage de um milhão até cinco milhões de fãs. Com post orgânico, você consegue atingir apenas 10% da sua base. Então, você está desperdiçando muita coisa. Então, você está atingindo apenas 10% da sua base se você fizer um post, né, sem um trabalho em cima dele. Aumentando o ad rank, você consegue atingir um número maior. Então, você precisa sempre trabalhar esse valor para conseguir ultrapassar esse limite orgânico que o Facebook oferece. Ou seja, não significa que só 10% da sua fanpage vai ver seu conteúdo. Significa que você tem que projetar um conteúdo para gerar interação. E essas interações vão fazer a outra porcentagem ver seu conteúdo de acordo com o peso que ela for conseguindo no ad rank. Bom, o Facebook, esse é um gráfico que mostra onde as pessoas passam mais tempo no Facebook. E o que a gente pode perceber? O lugar onde as pessoas passam mais tempo no Facebook é lendo a timeline delas. Ou seja, vendo os feeds, vendo todas as mensagens. Isso nos dá várias informações. Primeiro, fanpages nem entram ali no gráfico que é onde os usuários passam mais tempo. Devem entrar em outros, que entram junto com eventos, que entram junto com grupos, várias outras coisas. Ou seja, ela tem uma porcentagem muito baixa. As pessoas passam muito pouco tempo na fanpage. Ou seja, o seu conteúdo vai ter que impactar as pessoas na timeline delas. Porque, provavelmente, a única vez que elas vão na sua fanpage vai ser na hora que ela vai curtir. Depois, a chance dela voltar lá é muito pequena. Então, você tem que pensar o seguinte. Ó, meu conteúdo vai aparecer na timeline da pessoa. Eu não posso chegar lá querendo vender um produto. Por quê? Vou estar sendo chato, inconveniente. Porque a timeline é um lugar muito familiar, gente. Presta atenção. Ó, a timeline é um lugar onde aparecem as postagens das pessoas que ela tem mais afinidade. Ou seja, os amigos dela, o pessoal do trabalho, o pessoal da faculdade, o pessoal da igreja, entendeu? Galera toda. E aí, chega lá, todo mundo falando numa boa da sexta-feira, e você chega lá falando, ah, compre meu sapato. Sabe? Não pode fazer isso. Você tem que fazer o conteúdo pensando nisso. Não pode ser uma informação chata. Tem que ser uma informação legal, tem que ter um formato legal, e tem que ser relevante para a pessoa. E tem que gerar interação, porque senão ele não vai renderizar para ninguém. Ainda falando de conteúdo, a gente não pode seguir esse caminho para todos. Ou seja, cada rede social, ela tem um formato diferente. Por exemplo, o Twitter, o Twitter é uma rede de informações. O Facebook é uma rede mais social. Então, eles têm formato totalmente diferente. Tem muitas empresas, muitas marcas, e muitos blogs também, que elas usam as redes sociais da mesma forma. Ou então, elas simplesmente usam o Twitter para colocar um link lá, achando que o usuário é trouxa, e vai clicar, e achando que aquilo vai aparecer para todo mundo que curte a fanpage. Não é assim. O post tem que ser feito pensando na interação. Então, ao invés de simplesmente duplicar post, colocar a mesma coisa no Twitter, no Facebook, as redes sociais, não adianta você estar em todas e não ser específico em nenhuma delas. Você tem que tratar com carinho elas. Os usuários vão curtir sua página, com maior carinho pela sua marca, ou pela sua fanpage de humor, entretenimento. E você vai dar o mesmo conteúdo em tudo? Cadê seu carinho pelo usuário também? Bom, para fazer o conteúdo, você tem que primeiro, detectar os tipos de comportamento do usuário. Ou seja, você tem que saber o que o seu usuário gosta. Você tem que conhecer a linguagem dos seus usuários, como você tem que falar com eles, sobre o que eles gostam de ler, o que eles vão querer curtir, o que eles vão querer mostrar para os amigos, qual que é a ideia deles, o que eles pensam, quais lugares eles frequentam. Você tem que estar atento a isso. Você tem que estar atento aos formatos. Sabe, esse tema de hoje. Sabe, esse tema de hoje. A minha, tem uma amiga que sempre faz isso. ou então aquele negócio. Quando Deus me criou, sabe essas tirinhas, essas coisas, esses formatos que todo mundo usa? Você tem que usar eles também. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Isso são coisas que vêm e vão, né? Então, tipo, não vai funcionar para sempre. Você tem que estar sempre atento, porque ela tem picos. Você tem que estar atento, justamente como a gente falou lá no início. Você tem que estar atento a essas tendências para conseguir aproveitar enquanto isso está funcionando. Porque depois que passar, não adianta. Se você continua replicando esse tipo de conteúdo, você se torna chato. Você se torna irrelevante e você passa batido. Os insights. Os insights são dados que o Facebook disponibiliza gratuitamente para você, dono da fanpage. Para que servem esses dados? Para você conhecer o seu público. Porque é através desse conhecimento que você tem sobre o seu público que você planeja o conteúdo. Por exemplo, se você sabe que o seu público tem de 18 a 25 anos, você vai planejar um conteúdo que seja relevante para um público de 18 a 25 anos. você não fala com o seu primo de 18 anos do mesmo jeito que você fala com o seu avô de 50. Então, você tem que saber diferenciar isso. Você tem que conhecer a linguagem do seu público e através desses dados é muito importante. Quando eu criei Muito Tédio, eu analisei os fãs da fanpage. Porque dá para você ver vários tipos de métricas diferentes do Facebook. Dá para você ver informações sobre os fãs, sobre as pessoas que leem as suas postagens, mas não necessariamente são fãs. E também dá para você ver sobre as pessoas que interagem com os posts. O que eu percebi? Eu percebi que a maioria dos meus fãs são mulher. Tipo, 70% mulher e 30% homem. Só que quando fala de pessoas que leem os posts, é quase 50-50. É mais equilibrado. Ou seja, a minha fanpage, eu consigo atingir homens com ela também. Mas se eu quero atingir homens na minha fanpage, eu tenho que criar um conteúdo que as mulheres vão interagir para que os homens vejam. para você romper aquele segundo termo que foi falado, que é dos pesos. Então, as mulheres, como elas são maioria na fanpage, quando você posta um conteúdo que é um pouco mais focado para a mulher, elas interagem rápido no começo e isso começa e reflete e começa a renderizar também para os homens da fanpage. Lógico, isso aqui é o exemplo do caso da fanpage muito tédio. Mas com certeza a sua fanpage também vai ter um caso assim. Vai ter uma informação que você vai cruzar os gráficos e você vai chegar a uma conclusão de como o seu conteúdo tem que ser porque o seu público é assim. Agora a gente vai falar sobre conteúdo participativo. A gente vai mostrar para vocês vários cases, vários formatos legais para vocês explorarem no conteúdo e explicar por que isso funciona e como funciona. É muito importante você criar situações de escolha na sua fanpage. Por quê? Porque isso vai gerar um envolvimento com os usuários. Isso vai gerar discussão nos comentários. Eles vão ficar discutindo sobre aquele tema ou sobre as opções que você deu. Isso vai aumentar a interação e consequentemente vai aumentar o peso daquela postagem e vai fazer ela aparecer mais nas timelines. Aqui, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver muito bem. É um post que eu fiz no Muito Tédio que o público é 70% feminino. A gente colocou várias peças de roupas femininas e perguntamos assim. Mulherada, qual desses vocês acham mais lindo? Comentem aí. Ou seja, o próprio post, além de dar várias alternativas, ele dá o comando também da interação. É importante vocês não esquecerem isso. Comentem aí. Ou seja, o post fala o que o usuário tem que fazer. É importante. Todo post tem que levar a interação. Outra coisa que é importante também, quando você está cuidando do conteúdo, você tem que esquecer do seu gosto pessoal. Você vai criar um conteúdo que tem que ser relevante para o seu público, não importa se é a sua preferência ou não. Então, você tem que encarnar o personagem da fanpage, você tem que encarar... Você tem que... Assumir o linguajar. Você tem que assumir essa postura. Para que o seu usuário que é o objetivo final. Você tem que esquecer do seu lado. Seguindo essa mesma linha de conteúdo com opções de escolha, o Guaraná Antarctica também fez esse case muito legal, que ele associou os produtos a interações do Facebook. Ou seja, também gera engajamento, também vai ter peso e vai aumentar o peso da postagem e fazer ela aparecer mais nas timelines. Bom, o conteúdo ele pode seguir duas linhas. Ou ele vai ser emocional ou racional. Emocional não é só conteúdo triste. O humor também é um tipo de emoção. Então, mas é importante que todo conteúdo ele provoque uma emoção. Nunca deixe nada passar despercebido, sabe? Você pode estar num site da internet que, sei lá, um blog de moda, lendo o G1 e você vai ver uma imagem legal. E aí, posta essa imagem, faz um comentário legal sobre ela. Sabe? Seu público vai se identificar com isso. Essa imagem aqui eu achei por um acaso, que ela apareceu na minha timeline. Aí eu falei, ah, bonitinha. Vou postar. Acho que as... Acho que as mulheres que curtem minha fanpage lá vão interagir com esse post. Postei. Escrevi assim, que fofo, já nasceu sorrindo, como ainda tem gente que aborta. Esse post rendeu 16 mil compartilhamentos, 12 mil likes e quase 2 mil comentários. Ou seja, não deixe de explorar esse conteúdo mais emocional porque ele também é importante. Mesmo para as marcas, porque as marcas também estão nas redes sociais para agregar valor, sabe? E tipo, o bom dia que você vai dar de manhã, mas à noite quando você quiser postar foto de um produto seu, vai aumentar o engajamento da sua fanpage também. Porque mesmo que o post tenha um peso individual, tem afinidade também. Entendeu? Se o usuário interagiu com o post seu mais cedo, então mais tarde também vai estar legal a intimidade com o usuário para você falar de post de produto. Bom, outra coisa importante, relacione o conteúdo ao tempo. Essa foto desse bolo, ela foi postada tipo, quase duas da tarde. Era um ano que o pessoal estava saindo do almoço e aí eu falei, deixa eu ver o que eu escrevi, nem lembro o que eu escrevi. Um desses agora cairia bem, hein? Quem curte? E aí rendeu, acho que 6 mil likes, 6.200 likes e mil comentários e etc. Ou seja, aproveita isso, relaciona o conteúdo ao tempo. O que você acha que seus usuários estão me vendo naquele momento? Você acha que eles, sei lá, estão em véspera de prova? Você acha que eles estão em véspera de ir esperando férias? Tipo, aí você faz uma imagenzinha, essa pessoa aqui está doida para chegar às férias, sabe? Aproveita isso, relaciona o conteúdo ao tempo sempre, porque é tiro certo, vai dar certo, com certeza. E esse negócio de explorar comida em fanpage é uma coisa que funciona muito. Aí você tem que, você entra lá no Google, eu entro lá no Google e dito assim, bolo gostoso lindo. Aí você acha vários bolos e seleciona lá o mais atrativo, assim, visualmente. Porque funciona, é quase igual postar mulher de biquíni na fanpage de homem ou homem de cueca na fanpage de mulher. Tipo, rende muito. Bom, outra questão aqui, observando também as tendências. Esse post aqui foi feito no dia do jogo do Corinthians na Libertadores. Então, é óbvio que o resultado vai ser bom. Todo mundo no Facebook estava falando naquela noite sobre futebol, futebol, futebol. Postou isso ali. Não sei se entrei no Facebook ou se entrei no site do Globo Esporte. Pronto, é óbvio que vai estourar. Todo mundo vai querer compartilhar, todo mundo vai querer interagir. Ainda mais porque eu percebi pelos meus posts que as mulheres que gutam em minha página odeiam futebol. Então, se eu postar um post falando uma hora de futebol durante o jogo, vai viralizar muito. Então, pelos próprios posts que você vai colocando na sua fanpage, você vai descobrindo quais assuntos seu público gosta mais, o que eles pensam sobre cada tema. E aí, a partir dessas descobertas que você vai fazendo, você vai moldando o conteúdo da sua fanpage. Tanto as postagens quanto os insights, elas servem para você conhecer o seu público. Então, não é simplesmente postar e esquecer lá. Você precisa estar sempre retomando os seus conteúdos, estudar realmente o que aconteceu para você conseguir entender. Não existe em nenhum lugar que essa informação esteja lá clarar. O seu público é assim, 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 ele gosta disso, disso, disso. Não, você vai precisar estudar isso. Você vai precisar construir isso com o tempo para que você possa explorar isso ao seu favor. Bom, aqui, imagem igual estava da abertura aqui sobre esse tema de hoje. Ou seja, veja os formatos que estão bombando, sabe? Se está todo mundo falando de um formato que está viralizando muito e você não está, é como se você tivesse uma roda de amigos, está todo mundo falando sobre um assunto e você não sabe do que se trata. Você está por fora. Então, é como se você fosse ultrapassado. É claro que, às vezes, em fanpage de empresa é um pouco mais difícil trabalhar com isso porque tem cliente que é mais chato, mais rigoroso e tal, todo certinho. Mas, no caso de uma fanpage de entretenimento, isso é, tipo, o mínimo. Você tem que estar atento nas tendências de formato. Tipo, se um tipo de tirinha bomba, se um tipo de meme bomba, você tem que falar dele também. Você não pode ficar sem falar dele. Até porque você está deixando de gerar engajamento porque esses formatos agora estão viralizando muito rápido. É claro que daqui a um mês talvez não tenha a mesma força. Mas, já que tem agora, aproveita. bom, essa tirinha, ela fala sobre uma lei de exterminar os pitbulls que estavam fazendo, que o governo estava querendo matar todos os pitbulls e tal. E aí, eu achei essa tirinha na internet, num blog, e falei, nossa, legal, vou postar isso. Por quê? Porque é uma crítica a essa lei. E eu percebi que meu público gosta muito de cachorrinhos, e etc. E, acho que esse foi o post que mais bombou na semana. Rendeu 30 mil compartilhamentos em, sei lá, cinco dias, quatro dias. Por quê? Porque o marketing, ele segue uma tendência de preocupações sociais. O marketing, no início, era a primeira fase do marketing em Henry Ford, que ele falava que todo produto, todo carro tem que ser, o carro pode ter qualquer cor, desde que seja preto. Ou seja, os produtos eram todos iguais. Na segunda fase do marketing, os produtos passaram a se diferenciar por atributos. E agora, na fase que a gente está vivendo do marketing, que é a terceira, os produtos, eles se diferenciam pelas marcas, por aquilo que as marcas têm de valor. E isso está relacionado a preocupações sociais que a marca tem que ter. As pessoas não esperam que a marca seja só o produto. Elas esperam que a marca tenha um engajamento com a sociedade e se preocupe com problemas sociais. E a fanpage também é uma marca. mesmo que seja uma fanpage de entretenimento. Eu encaro a minha fanpage como uma marca porque eu tenho um target, eu tenho um público, entendeu? Então, você tem que encarar desse jeito também e tem que se envolver em causas sociais porque isso engaja as pessoas. Tipo, rendeu 400 comentários, quase 30 mil compartilhamentos. Por que eu não iria postar? Sabe? Isso vale para todo mundo também. Outra coisa que funciona muito no Facebook, faça perguntas. Por quê? Porque o seu fã vai estar se sentindo solicitado. Ele não vai... Se ele tem uma admiração mínima por você, uma afinidade mesmo que pequena, ele vai sentir necessidade. Eu postei a foto desse cachorrinho bonitinho aí e escrevi assim, alguém sabe o nome dessa raça? Que fofo. Rendeu quase 2 mil compartilhamentos e quase mil comentários. Todo mundo respondeu. Mesmo que uma pessoa já tenha respondido, é provável que todo mundo vai responder também porque as pessoas gostam de mostrar que sabem. então façam perguntas porque perguntas levam a respostas e provavelmente a forma em que a resposta vai vir é comentário, ou seja, interação. Bom, mais um post aqui para... O post que eu coloquei ali na verdade só para falar. Tipo, não fica pensando só no que você gosta. Seu público pode não gostar do que você gosta. Seu público pode ser pessoas totalmente diferentes de você. Por isso, esquece você. Assuma a postura da sua página. Assuma a postura da sua marca. É até mais legal quando você encarna de verdade aquilo e esquece as suas preferências e começa a escrever sobre uma coisa que você nunca gostou. Tipo, eu postei essa foto aí e escrevi. Pirei aqui. Quem achou esse look maravilhoso compartilha essa imagem. Rendeu tipo 6 mil compartilhamentos. Ou seja, as mulheres começaram a compartilhar, 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 compartilhar. Porque a mulher gosta dessas coisas. Entendeu? Você tem que entender seu público. Já falei isso mil vezes, mas é porque isso é o mais importante. Você tem que entender seu público e assumir a preferência deles, sabe? Veja a sua fanpage pelo lado deles. Para de ver pelo seu lado. Para de ficar achando que o conteúdo tem que ser pra você. Porque não é você que tem que interagir. Bom, aqui tá uma tirinha imensa que eu postei no Muito Tédio. Tipo, olha o tamanho disso. Tipo, em época de Twitter, se eu postasse o link de uma tirinha, as pessoas iam falar comigo, ah, você tá louco, ninguém vai ler uma tirinha dessas. Essa tirinha rendeu quase 50 mil compartilhamentos em uma semana. é uma tirinha imensa, cheia de texto, cheia de quadrinho, cheia de informação. Mas o tamanho do conteúdo no Facebook, ele não faz o conteúdo ser ruim. Ele não torna o conteúdo ruim. Porque a leitura é uma coisa que gera envolvimento e gera engajamento também. Ou seja, se a pessoa ler um trem desse até o final e ela achar que é legal, o mínimo que ela vai fazer é dar um like. Porque ela não vai se dar o trabalho de ler uma coisa imensa dessa, se passar uma mensagem legal pra ela sem interagir com o post. Sabe? E eu ainda escrevi no post, ah, se você também queria ter um namorado assim, compartilha essa imagem. Aí que as meninas piram mesmo, né? Essa imagem aqui me mostrou várias coisas sobre a minha fanpage. Houve que isso é interessante. Isso, na verdade, é um mojito num copo imenso. E aí tá escrito, hoje eu mereço uma caipirinha dessa. Isso gerou, deixa eu ver, 20 mil compartilhamentos. Primeira coisa, essa ideia de exagero em imagem funciona muito no Facebook. Tipo, Coca-Cola 2 litros, Coca-Cola 30 litros, Yakult 100 litros, sabe essas coisas que nunca vão existir ou que parecem meio bizarro? As pessoas gostam disso. Vai chamar a atenção delas, elas vão clicar na foto pra ver maior e vão querer repassar isso, sabe? Porque elas vão achar incrível. E elas vão repassar. E o que eu aprendi sobre isso com o meu público é que eles não entendem nada de cerveja e gostam de mostrar pros amigos que bebem. cerveja não, bebidas alcoólicas. Outra coisa, surpreenda seu público. Surpreenda ele sempre, sabe? Faz aquilo, ninguém espera que você vai fazer, faz aquilo que você nunca viu em nenhuma outra fanpage, perde uma noite de sono, sabe? Fica a madrugada inteira pensando o que eu posso fazer hoje pra chamar a atenção de todo mundo e pra fazer todo mundo interagir com o meu post. eu amei as fotos dessa corujinha branca e escrevi nela só queria que você clicasse em curtir e ela tá com uma carinha triste. Aí no comentário eu escrevi assim ajudem, deem um curtir aqui. Se esse post chegar em 4 mil curtidas, ela irá sorrir. acho que, sei lá, em 20 minutos o post conseguiu 4 mil likes, uma porrada de comentário, agora a gente deve ter 10 mil likes já e as pessoas curtiram. Só que quando chegou em 4 mil likes, elas começaram a comentar ah, a corujinha não vai sorrir, não sei o que. Aí o que eu fiz? Eu arrumei a foto de uma coruja branca igual essa, não igual essa, parecida com essa, que tava com a ideia que ela tava alegre e eu postei tipo a imagem da corujinha agradecendo. Sabe, não era a mesma coisa, essa coruja era toda manchada, eu deixei ela branca, eu fiz uma pinta embaixo, tipo, parecida com a outra, sabe? E tipo, a galera pirou, a galera achou muito massa. Pensa nisso, sabe, pensa em forma de surpreender seu público. Seu público tá ali, eles estão na fanpage deles, na fanpage não, eles estão na timeline, que é onde eles passam mais tempo no Facebook, rolando lá, entediado, o dia inteiro. No meio do trabalho eles estão lá rolando na timeline. E aí é nessa hora que você tem que aproveitar pra engajar seu público. Você tem que engajar seu público, seja você uma marca, seja você uma página de entretenimento, você tem que engajar seu público. Não esquece que é importante você gerar interação em todas as postagens. Faz o conteúdo pensando na interação. Bom, aqui também então é mais uma forma pra você poder conhecer o seu público, né? Esse aqui é mais um pouco do Insights do Facebook, né? Cada linha ali é um dos posts que foi criado. Então, isso aqui é um compilado de dados daquele post, daquele conjunto de posts da sua fanpage. Aqui você pode tirar também muita informação. O alcance aqui é o número de pessoas da sua fanpage pra onde foi renderizado. Então, passou lá pelo Edge Rank, foi renderizado na timeline dessas pessoas. Então, isso aqui 146 mil vezes foi enviado pra timeline de alguém. O segundo dado aqui, usuários envolvidos. Então, dessas pessoas pra onde foi enviado, desses 146 mil, 63 mil se envolveram com o post. Como? Clicaram pra ver a foto maior, clicaram pra curtir, criaram alguma interação com o post, comentaram. Então, tudo isso é contabilizado aqui. Interações únicas, 63 mil. Falando sobre isso, pra histórias criadas. Então, quantas histórias foram criadas? Uma história é criada quando a pessoa, além de clicar pra ver o post maior, pra ler, quando ela dá um like, faz um comentário ou compartilha. Então, essas três ações criam histórias. Ou seja, essa criação de história ajuda a viralizar. Porque quando você clica em curtir, clica em comentar, clica em compartilhar, seus amigos recebem esse conteúdo. Amigos que, mesmo que não curtam a fanpage, podem acabar recebendo esse conteúdo. E isso ajuda a fanpage a crescer. Uma pessoa que não conhece muito tédio pode receber um conteúdo da muito tédio porque um amigo dela comentou, curtiu ou compartilhou. E isso ajuda a criar esse fluxo aí, trazer mais gente nova pra fanpage. E aqui o efeito viral é esse mesmo valor, só que em porcentagem. Então, quer dizer que 10% das pessoas alcançadas tiveram alguma interação. Essas são as que realmente criaram histórias. Então, 10% dos impactados deram um curtir, deram um comentário ou compartilharam. Aí vocês devem estar boiando agora e pensando, o que isso significa? Bom, vocês têm que estar atento a esses dados porque é através deles que você vai perceber quais tipos de formato funcionam com o seu público e não funcionam. Por exemplo, eu postei nessa semana uma imagem daquelas de quando Deus me criou, ele colocou uma pitada disso, aí exagera, sabe? Aquela tirinha que estava rolando. Pois é. Aí eu percebi que o efeito viral dela, a taxa, deu 18%. A média costuma ser em torno de 5, 8. Se deu 18%, muito, tipo, muito, 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 muito. Estava muito alto. Então, eu precisava explorar mais esse formato. Eu não precisava postar isso só uma vez. Porque é um formato que permite você atualizar ele sempre. Então, fique atento nisso porque você vai descobrir quais os formatos funcionam com o seu público. Bom, até aqui foi falado única e exclusivamente de conteúdo. Conteúdo é uma forma muito boa para você engajar seu usuário. E a segunda apresentação, a segunda parte da apresentação aqui a gente vai falar um pouco sobre os aplicativos. Os aplicativos também são, eles seguem as mesmas, mesmos padrões que foram falados, por exemplo, as tendências. Então, da mesma forma como o conteúdo tem tendências, os aplicativos também têm tendências. Esse aplicativo aqui é um pouco antigo, já deve ter uns dois ou três meses que foi lançado e ele aproveitou uma tendência. Qual tendência? Quando começaram esses aplicativos, a gente viu várias fanpages lançando qual X você seria, qual Pokémon você seria, qual X-Men você seria. então, isso foi uma tendência. É boa? É ruim? Não sei, os usuários gostam, os usuários interagiram o suficiente, então a gente decidiu explorar. Esse aqui é um cliente de esportes, então a gente criou um aplicativo, qual jogador você seria. Obviamente, ninguém vai ser nenhum jogador, você nunca vai ser o Messi, você nunca vai ser o Neymar, mas os usuários gostam disso, eles gostam dessa brincadeira. Então, a gente colocou lá 80 jogadores de maneira simplesmente aleatória, o cara entrava lá, gerava uma foto aleatória para ele e ele recebia o conteúdo e compartilhava para os amigos e etc. Então, aqui, um pouquinho dos dados desses aplicativos. 2.7 milhões de impressões, então, das fotos que foram geradas por essas pessoas, 2.7 milhões de vezes elas apareceram na timeline de alguém. Então, tipo, quer dizer que o usuário gostou, 2.7 milhões de vezes apareceram. esse aplicativo teve 1.2 milhões de cliques, cliques únicos contabilizados pelo Bitly. 300 mil novos fãs para o cliente e aqui, um dado bastante interessante, 726 mil vezes foi compartilhado. Então, teve usuário que compartilhou mais de uma vez, tivemos 620 mil usuários com 726 mil compartilhamentos e a média de comentários, isso aqui é só comentário, então, 53 posts em média. Então, você postou uma foto lá de qual jogador você seria, a média que o Facebook deu foi 53 comentários por imagem. Fazendo essa multiplicação simples ali, com esse único aplicativo a gente conseguiu um total de mais de 38 milhões de comentários. Então, tipo, é um número bastante. E as pessoas gostam de usar aplicativos por quê? É tipo aquele que estava rolando, o GNT Mulher, que todas as mulheres do Brasil começaram a usar aquele negócio. Por quê? Porque parece que você está na moda, sabe? Está todos os seus amigos usando, você vai lá e usa também. Você quer saber que tipo de mulher você vai ser, você quer saber que tipo de jogador você vai ser, entendeu? Então, mesmo que as pessoas nem acreditem, naquilo, sabe? E no fundo, no fundo, elas sabem que aquilo é uma grande mentira. Elas gostam daquilo. Porque, tipo, tem um amigo meu, um homem que fez aquele negócio de GNT Mulher para colocar no Facebook zoando, sabe? A galera gosta dessas coisas de aplicativo. E também, é uma tendência, né? Talvez, hoje em dia, não funcione mais. Tipo, a galera explorou tanto esse modelo do post aleatório de qual o X você seria que hoje, se você lançar, você vai ter uma experiência muito menor. Mas, enquanto isso ainda era tendência, enquanto isso ainda estava no pico, você tinha que aproveitar e lançar. Aqui, esse segundo aplicativo aqui, ele já tem mais interação. Ele é um aplicativo aleatório, seguindo, logo após o lançamento daquele do qual o jogador, como a gente criou uma base exclusivamente de quem gosta de esportes, então, a gente seguiu na linha esportes. Qual a maior torcida do Facebook? Essa campanha teve uma duração bem curta, foi 28 dias, se não me engano, porque ia começar o Brasileirão, então, a gente lançou e falou, no dia do Brasileirão, acaba. Então, até lá, vamos votar aí para ver qual a maior torcida. Também teve um boom bastante rápido, 150 mil usuários votando, 1,7 milhões de impressões, e esse aqui gerou muito mais comentário, óbvio. A galera de torcidas, vai entrar em choque, então, a média de comentários aqui foi 662 comentários por compartilhamento, então, cada pessoa compartilhava lá a imagem do seu time, isso rendeu, em média, 662 comentários por imagem. Esse total de 76 milhões de comentários, tipo, isso é muito comentário, para um aplicativo, em menos de um mês, 76 milhões de pessoas lá falando sobre esse aplicativo, então, foi um número muito, muito grande. Ah, e detalhe, sem ativação de mídia, não foi gasto um centavo com mídia, a única coisa que a gente fez foi postar na fanpage do cliente, e aquele primeiro lá, nem base a gente tinha, também foi sem ativação de mídia. Então, a única coisa que a gente fez, nós lá, da empresa, a gente postou nos perfis pessoais, quatro, cinco posts, quatro, cinco pessoas postaram, e chegou a esses números aí. Ou seja, então, se você tiver uma base engajada, se você tiver algo que funcione, conteúdo que funcione, você pode ver como ele se espalha sozinho, como o viral funciona. Ou seja, independente de conteúdo, independente de aplicativo, dá para se conseguir um número alto sem investir em mídia, sabe? Faz planejando, olha seu público, conheça seu público, saiba o que ele quer, foca na interação. Sabe aquele meme novo, vocês viram da foca? Foca na interação, galera. Sabe? Porque a interação é o que vai fazer o seu conteúdo aparecer nas timelines. Porque se você não focar na interação, tipo, não vai aparecer para ninguém seu conteúdo, você vai falar sozinho e você vai estar sendo muito chato. Então, vamos pensar nisso direitinho aí. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Então, é isso aí, galera, valeu. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisinha legal. E se quiserem entrar em contato, tiverem alguma dúvida, quiserem, sei lá, qualquer coisa mesmo que vocês quiserem, pode mandar para a gente pelo Facebook, tem o meu e-mail também no meu Facebook, podem, sei lá, se tiver ideia de projeto, alguma coisa legal, estamos aí. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, valeu. Tchau. 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 Tchau.